Esta carne, que é uma picanha, é a nossa referência de uma carne de boa qualidade. Ou seja, ela tem altura, coloração e cobertura de gordura correta. Não tem cobertura de gordura em excesso. E é ela que vai ficar aqui até o final. E daqui para frente, principalmente nesta daqui, é que nós vamos começar deste lado para este, sabendo quais são os defeitos que tem cada uma delas. Por exemplo, esta picanha, ela está com um pedaço de coxão duro. É exatamente esta parte. Ela não tem cobertura de gordura. Isto é afinal que este animal não foi bem alimentado. É uma carne de segunda qualidade. E não estava devidamente limpa. O que seria limpa? Tirar as aponecrosas e inclusive este nervo que tem aqui. Esta membrana branca que tem aqui. Neste outro pedaço de carne, nós temos um boi que foi muito bem alimentado. A carne é de boa qualidade, extremamente mal manipulada. Não tiraram toda a membrana. Não limparam todas as aponecrosas. A cobertura de gordura dela é muito boa a cobertura, mas ela foi mal trabalhada e também tem coxão duro. Ela deveria ser cortada nesta região. O que determina a região é a terceira veia que nós vamos ver nesta peça inteira. Toda a picanha tem a terceira veia. Então, lembra-se que nós vamos chegar na terceira veia aqui. Esta outra picanha, ela foi muito mal manipulada. Ela tem buracos. Tem excesso de gordura e nervo que está na sua lateral. Isto é um nervo. Não é gordura. É impossível de comer isto. Ela está com excesso de gordura na sua lateral. Não está completa na sua cobertura de gordura. Isto significa que é um animal de péssima qualidade. Portanto, ela é uma carne de segunda qualidade e tinha coxão duro. Mesmo que ela não tivesse esse coxão duro, isso jamais você poderia consumir como uma boa carne. Fatalmente, seu churrasco não seria de boa qualidade. Esta carne, o frigorífico que manipulou esta carne, entrou exatamente na carne onde devia ser tirado só esta membrana. Ele retirou um pedaço de carne. E isto é fatal para que você tenha uma carne de péssima qualidade. Por outro lado, você não tem a cobertura de gordura, que a referência sempre será esta daqui. E tem coxão duro porque não cortaram na medida certa. Uma outra carne que tem uma cobertura de gordura perfeita. A qualidade da carne é perfeita e ela não está perfeita para que você leve ao churrasco porque não foi devidamente maquiada ou limpa. Não foi devidamente cortada no lugar correto, ou seja, tem coxão duro. Esta picanha é de altíssima qualidade. A carne, porém, extremamente mal manipulada. E por último, não tem carne. Só tem uma grande parte de coxão duro e o que seria a picanha é de péssima qualidade. Todas as vezes que você for comprar uma carne. E estiver dentro de uma embalagem a vácuo, ela tem que ter o serviço de inspeção federal, que é o CIF. E ela não pode ter muito sangue dentro dela, dentro da embalagem. Se tiver muito sangue dentro, ela está perdendo o suco, que é o mais rico que nós temos dentro da carne. Portanto, ela tem que estar exatamente desta forma. Sem suco. E o peso ideal para ela, que é a terceira veia, no rebanho nacional, não deve passar de um quilo, no máximo um quilo e sem. No máximo um quilo e sem. Se ela tiver menos do que isso, mas for com cobertura de gordura perfeita e com a altura da carne perfeita e com a coloração desta natureza, nós estamos tendo uma boa picanha. Vamos manipular o nosso colchão duro junto com a picanha e descobrir aonde é que está a nossa terceira veia. O seu açougueiro ou quem for preparar a carne para você e se ela estiver embalada, ela tem que ser feita e manipulada da seguinte maneira. Vamos deslocar totalmente o colchão duro e aqui é que nós vamos descobrir a terceira veia e descobrir como é que ela tem que ser manipulada. É assim que você vai ter que comprar uma boa carne. Se alguém disser a você, a picanha do alcatra, isso não existe. Alcatra é uma coisa e picanha é outra coisa. Ela pertence ao grupo do colchão duro. Vamos descobrir a terceira veia. A primeira veia está localizada exatamente nessa região aonde está saindo esse sanguinho. A segunda veia, nessa mesma parte, na parte externa da picanha. E a terceira veia é a que está localizada aqui, aonde está saindo esse sanguinho. Aqui é que ele deve cortar e é a verdadeira picanha. Portanto, na terceira veia é que nós temos a picanha correta. O que vier daqui para cá, depois da terceira veia, é exatamente a ponta do colchão duro. E o que seguir daqui para cá é a peça de colchão duro. Esse é o tamanho correto da picanha. E que deve ficar manipulada como essa daqui. O que ele deve fazer para que ela fique exatamente como essa daqui? Nós tiramos todas as ovoponevrosas e agora vamos retirar aquele nervo que passa entre o colchão duro e a picanha. E ele tem que ter muita sensibilidade com a faca que aconselha a não fazer isso, se você não tiver prática, para retirar esse nervo que seria impossível de comer. Mastigar isso deve ser horrível, não é? Se você não tiver a oportunidade de estar comprando uma carne devidamente embalada, como esta que nós estamos aqui, e for comprar uma picanha em qualquer lugar do Brasil, isso é a verdadeira peça de picanha, que está extremamente semelhante a essa que passou pelo processo de maturação. Que o processo de maturação consiste em você colocar a embalagem a vaca e permanecer durante 20, 21, 25 dias, conforme o tipo de peça, para o filamião ter um tempo, para o contra-filá ter um outro e para a picanha é sempre de 21 a 25, no máximo 28 dias, que se faz o processo de maturação. O processo de maturação você coloca lá no vácuo, deixa dentro da câmara, nessa câmara vai permanecer durante esse período e as próprias enzimas vão corroer os tecidos conjuntivos e que a carne vai ficar mais macia. Só pode fazer maturação se for uma carne de boa qualidade, como esta daqui. Se fizer em qualquer outra carne que nós mostramos, nenhuma vai ficar boa, porque o animal não teve boa procedência, não passou por um bom frigorífico e quem manipulou não foi extremamente honesto. E você já deve ter visto em vários lugares picanhas assim. Portanto, se você comeu alguma vez na vida uma picanha assim, você comeu colchão duro.